Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer mais um K-Pop News pra vocês. Porque aconteceu muitas coisas nessas últimas semanas, algumas coisas maravilhosas, outras infelizmente não tão incríveis assim, mas a gente tem que falar sobre todas elas, porque o K-Pop nos força a falar sobre certas coisas, mesmo que sejam coisas que nos deixem tristes e desconfortáveis. Então, vamos fazer um apanhado geral de tudo que rolou nessas últimas semanas. Se você coloca esse vídeo porque você gosta de K-Pop, dramas, o nosso canal cobre todas essas coisas da Ásia. É uma das referências no YouTube sobre isso. Então já se inscreve nesse canal, já dá like nesse vídeo, já comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, porque a gente vai falar muitas coisas interessantes aqui pra vocês. Sim, vai seguir a gente também nas nossas redes sociais, por favor. A gente tá em todo lugar dessa internet. Temos Instagrams pessoais, Instagram do canal, temos roxinha, temos TikToks pessoais, TikTok do canal. E estamos por toda a internet, é só você procurar. Primeiramente, vamos falar do assunto que dominou a internet e as nossas vidas pelos últimos meses, que foi Boys Planet. Nós tivemos, na quinta-feira passada, a tão aguardada final do reality show, onde a gente veria os nove meninos que iriam entrar pra line-up final do grupo. A gente saberia o nome, a gente saberia tudo. Inclusive, o nome do grupo é Zero Base One, ou a sigla ZB1. E a gente já sabe que vem muito sucesso por aí pra esse grupo, com certeza, porque nesse reality show, o Boys Planet, o Girls Planet, ele é derivado do Produce, que produziu pra gente o YY, o 101, o Eyes One, o X-One. E agora a primeira temporada desse reality show, dessa nova versão, o Girls Planet, formou o Kepler. Então a gente sabe que agora a gente vai ter muito sucesso vindo do ZB1. E na final, a gente é de 18 meninos, dentre eles, nove formaram o ZB1. E quem são os felizardos que compuseram essa line-up? A gente teve o coreano e maquinê Han Yu-jin, o coreano Ji-un, o coreano Kyu-vin, o coreano Tere, o coreano Guanu, o chinês Hiki, o sino-coreano Matthew, o coreano Han-bin e o chinês Chang-hao, se tornando o primeiro center chinês da história de um reality da Eminet. Ele fez história e ele vai ganhar um solo no álbum. Ao que tudo indica, o debut deles vai ocorrer ali no verão coreano, ou seja, talvez em julho. E a gente tá muito animada porque o produtor que vai fazer a música é foda. Já fez Cher do 17, fez Nerd Child do V do BTS, fez Jelly da final do Boys Planet, que ninguém tava dando muito por essa música, mas foi a melhor música da final da temporada. A gente tá super animada com o que vem aí. Cara, a gente mal pode esperar porque, assim, a gente ama muito eles. A gente tá muito feliz. Aceitamos as line-ups. Qualquer diferença das nossas opiniões já caiu por terra. Já aceitamos e estamos ansiosos, esperando. Exato. Qual seja, seja qual for o nome do Phenom, já estamos aí inclusas porque queremos muito ver como é que vai ser esse debut. Estamos animadas. Mas também, juntamente com esse anúncio e essa história que foi feita pelo Jiangao ficando em primeiro lugar, sendo o primeiro chinês em primeiro lugar de um reality show da Eminet, veio também controvérsia, né gente? Porque o K-pop é isso, né? O K-pop é isso, né? Ele te traz ali um pouquinho de felicidade, um pouquinho de controvérsia pra você passar raiva e é isso que acontece. O que rolou com o Jiangao? O que aconteceu foi que depois que ele foi anunciado centro, a galera descobriu que no passado ele chegou já a cantar em um evento do Partido Comunista Chinês. A galera que fez esse evento achava que a China estava correta porque o Partido Comunista Chinês ficou do lado da Coreia do Norte em toda aquela questão da Guerra das Coreias, ou seja, contrário à Coreia do Sul. A Guerra das Coreias durou 3 anos, nos anos 50, e foi responsável por 3 milhões de mortes. Separou as duas Coreias e até hoje os coreanos sentem suas repercussões. O evento é lido como um dos mais sangrentos da história do país. Os keynerices, né, gente? Os moradores da internet não gostaram nada disso. Como que vocês elegeram esse chinês comunista pro centro do grupo? Até que, obviamente, as fãs do Jiangao se uniram pra falar Gente, olha, todas as crianças que são matriculadas em escolas da China já participaram de eventos do Partido Comunista Chinês, visto que todas as escolas são ligadas ao Partido Comunista. Então não dá pra saber que música que ele tava cantando, se a música tinha algum teor sobre as guerras das Coreias, se a música tinha algum teor sobre a Guerra das Coreias, ou até mesmo se o Jiangao, de 23 anos, compactuou com a mensagem, entendeu? Ninguém sabe. A música não tinha teor, ao que tudo indica. Com essa guerra era só uma criança, no período escolar, fazendo uma rendição de uma música numa festa do Partido Comunista. Então, assim, todo mundo já passou por isso, não é pra tanto. A galera foi em defesa do Jiangao. Sabe quem foi em defesa de outra pessoa que participou do Boys Planet? Os fãs do Nakandem, né, gente? O Nakandem não debutou no ZB1, mas chegou a final do Boys Planet como um dos 18 finalistas às vagas do grupo, que formaria-se ali na final. E ele é um menino coreano-americano, que desde que ele entrou no reality já começou ali a gerar um burburinho, a galera gostava dele, só que ele foi um slow burn, assim. Ninguém sabia que ele tá na final. Mas nada ali, em meados do programa, ele começou a ganhar um clout enorme, muitos fãs, a Coreia se rendeu a ele, e a gente tava vendo ele na final. O pai dele é um homem chamado Brandon, que é muito ativo nas redes sociais. E desde que o programa começou, ele abria spaces no Twitter pra falar do Kandem. E isso é muito o contrário do que a gente espera ou percebe, né, em pais de trainees coreanos. Eles são geralmente reservadíssimos e tudo mais. Até que aí tudo bem, ele tava só falando, assim, sobre apoiar o filho dele nos spaces, tudo e twittando ali, falando uma coisa no Facebook ali, outra coisa no Reddit. Até que um dia ele falou mal do Rui, né, um membro do Pentagon, que também era um dos finalistas. A galera não gostou nada disso. Depois ele se descobriu e falou... Não, não tô falando mal do menino, ele tá netoço, tô questionando os motivos. Um cantor famoso, está lá, disputando com meninos muito mais jovens. Não caiu muito bem o que a galera tava vendo o Boys Plane, porque eles estavam falando, gente, você tá prejudicando seu próprio filho, sendo boca de sacola. Tipo, para com isso. Você falar essas coisas prejudicam o Kandem. Até que a FNC, que é a empresa que debutou grupos, como o A.O.A. e o SF9, que é a empresa na qual o Kandem pertence, chegou a comitir um comunicado, falando assim, que eles não compactuam com essa visão do pai do Kandem. Não acham certo. Inclusive, o pai do Kandem já nem tem custódia dele, porque ele separou da mãe. E assim, né, é o cara que tá falando merda. E eles tentaram conversar com ele, pra ele parar de falar bobagem. E ele não quis. E agora eles iam responder na justiça. Os nerds acharam acertado, porque ele tá prejudicando muito o Kandem. Mas o pai dele, o Brandon... Não gostou nem, porque não. E veio reclamar no Twitter, né? Veio hablar muito no Twitter. E o Brandon abriu mais uma live pra falar mais sobre isso. Isso dividiu muito a internet. Muitas pessoas ficaram realmente do lado do pai dele. Mas muitas pessoas ficaram do lado da FNC, por achar que eles lidaram com mais profissionalismo com essa situação toda. O que vocês acham? Estão do lado de quem dessa história, desse problema todo? Comenta aqui embaixo. Continuando nessa linha de reality show, a gente precisa falar do mais novo, que vai vir aí da Eminet, que é o Quindon Puzzle. Vai fazer parte da franquia Quindon. Mas vai ter uma proposta um pouco diferente. Ele vai pegar meninas de grupos já debutados e vai ter uma competição entre essas meninas individualmente, pra no final montar um grupo provisório com as meninas. Assim que foi anunciado esse reality show, tomou muita repercussão na internet. Já foi anunciado que quem vai ser a apresentadora vai ser até é um líder do Girls' Generation. Retornando como MC, porque ela também foi MC do Quindon. Exatamente. Então ela já veio falar que ela tá com muita responsabilidade pra poder apresentar esse reality. E a Eminet ainda não revelou todos os nomes, mas já revelou seis meninas que estarão presentes aí na line-up do reality show. A Ren do Labum, a Juei ex-Momoland, a Kei ex-Lovelies, a Ichaeon, a Miru ex-NB48, que esteve no Produce 48, e a Young, SLC. O triste dessa história toda é que poderíamos ver aí uma reunião de Wise One, mais a Hitomi e a Nako, que eram as japonesas que faziam parte da line-up do Wise One. Tiveram ali todos os rumores que elas participaram, mas depois foi negado que elas não estarão. Mas enfim, a gente vai ver muita gente foda. E a Young, inclusive, Minha Baia e o Celci. Eu tô muito animada. O que vocês acham desse reality? Vocês estão ansiosos pra ver? Comenta aí. Vamos falar agora de sucesso. Precisamos falar de 50-50. Sim, gente, estamos falando finalmente de 50-50 no canal. As Rainhas Mugu! Yeah! Gente, como não falar delas, né? Elas estão com sucesso absoluto. Elas se tornaram um grupo feminino mais rápido a ter a sua entrada na Billboard Hot 100. Elas estão atualmente no top 10 do top 50 global de músicas mais ouvidas do Spotify. As minhas amam as músicas. Elas não gostam de K-pop. É porque elas lançaram aí Cupid, que é uma música extremamente lendária. Tanto versão coreana, quanto uma versão em inglês, que é a Twinversion. E irritou, gente. Irritou! E por isso elas acabam de anunciar que tem uma parceria épica com a Warner Records. A mesma empresa da Dua Lipa, Expa e Bibi Rexha. Gente, isso vai trazer muita coisa legal. A Warner já chegou a falar que eles estão muito animados para poder ajudar na expansão das meninas para o mundo. E, sério, estamos muito animados porque as meninas são muito talentosas. O dono da empresa, né? O CEO da empresa das meninas vendeu o carro dele para poder bancar o MV e tudo em volta da era de Cupid. E valeu a pena! Eu amo essas histórias, sabe? De pessoas que chegam com nada e constroem prédios. Falando em pessoas que vieram do nada e construíram prédios, vamos falar de Seven Team porque, sim, a gente vai falar deles todas as vezes porque eles estão vivendo o melhor momento da carreira deles, mostrando que eles são os maiores sêniores ativos atualmente no K-pop e donos de gerações porque eles são líderes na terceira e na quarta. E quando a quinta vier também vão ser porque eles estão literalmente ganhando baby carats todos os dias com oito anos de carreira. Gente, isso é sem precedentes. Sério, a gente está vivendo um momento muito incrível com eles. Eles acabaram de lançar o seu novo álbum, o décimo mini álbum da carreira deles, FML. No mesmo dia que eles lançaram também o primeiro álbum deles. É muito cacofônico que o primeiro álbum deles vendeu pouco e hoje eles estão vendendo muito. Batendo vários recordes no Hunt e hoje já se tornaram um álbum com a maior pré-venda da história do K-pop. Essa ventinha merece muito. Muito, gente. Estamos muito animadas porque, assim, comeback da carreira e nesse momento top 3 no Melon está muito bem nos charts então a gente tem certeza que é só começar as promoções, que é só eles começarem a promover de verdade essa música que o pack vem. Eu acho que nem as meninas da quarta geração vão conseguir barrar. Eu acho que quando a galera lembrar que eles são os reis do carisma e quando eles forem para os programas de verdade e fizerem nas promoções eu acho que não vai ter como barrar super não. Eu acho que é isso aí, gente. Veio o momento maior da carreira do Seventeen e está só começando. Falando em comebacks épicos que aconteceram, né, nos últimos dias, precisamos falar da volta do rei, ele mesmo, Taehyung. Ele já tinha lançado há uns meses atrás a parceria Vibe com o de mim, foi meio que um pre-single ali. Mas agora o álbum veio de verdade e ele trouxe não só uma, mas duas músicas para a gente. Nós tivemos uma música mais emocional que é a Seed, mas a gente teve uma outra que é uma música que é mais R&B, mais rap mesmo. Da cara do Taehyung, as duas da cara do Taehyung. Da cara do Taehyung. E a gente teve uma participação mais que especial da Lisa do Blackpink. Sim. Todo mundo sabe como o Blackpink sempre foi muito influenciado pelo Big Bang. Os meninos sempre tiveram muito carinho por todas elas. O Taehyung, inclusive, falou que é um full circle maravilhoso na carreira dele porque ter ela nesse álbum agora é muito especial porque ele lembra a primeira vez que ele a viu, ainda novinha, adolescente, vinda da Tailândia. Ele se conhece desde que eles eram muito jovens, então é muito lindo ver eles colaborando. Assim, o IG Family Forever. Falando em um IG Family, a gente teve o Pink Chela. A gente fez um vídeo todo pra falar do primeiro final de semana do Pink Chela, vai lá pra ver. Mas a gente precisa falar também do segundo final de semana e juntando tudo, gente, as roupas das meninas simplesmente quebraram a internet. Elas mostraram que elas são das maiores fashionistas atuais. Sim, com certeza, gente, o side boob ali da Jennie... Quebrou a internet. Quebrou a internet. A Wefty Party das meninas, elas realmente pintaram o deserto de rosa e preta e foi incrível. Já comenta aí, vocês preferiram o primeiro fim de semana ou o segundo fim de semana do Pink Chela? A gente quer saber. Falando em pessoas que também estão quebrando o recorde, se fazendo tudo, gente, o novo álbum do Auguste finalmente está entre nós. A gente recebeu pre-singles, singles e vários MVs. A gente teve o single com a You, depois a gente teve Regan, depois a gente teve Agmi Dalla, a gente está tendo aí um álbum cru, incrível, que só a Mignon Gui seria capaz de entregar. O álbum chama D-Day e a gente vai ter uma participação mais que especial do Mignon Gui no Jimmy Fallon no dia 1º de maio. Estamos muito animados. É a primeira vez que ele vai lá no Jimmy Fallon como artista solo. Vai ser muito legal, vai ser muito incrível, vai ser muito legal a entrevista do Jimmy, quando o Jimmy for lá. Então temos certeza absoluta também que a do Mignon Gui vai ser maravilhosa também. Ele está com tudo no taproz, né, gente? Teve álbum, vai ter turnê solo, está promovendo os Estados Unidos, tem o Sutitá, que não para de receber, a gente fora. Teve o RM entrevistando ele, agora vai ter o Uzi. Muito bom dia para a Sam Myung, que sempre. Muito bom dia. Sim, amém. Continuando aqui de BTS, a gente precisa falar sobre a primeira atualização que nós tivemos do nosso solzinho do J-Hope no exército. O aplicativo The Camp postou uma fotinha muito fofa dele. O app tem notícias sobre todos os soldados, atividades e refeições, espaço para cartas e até mesmo fotos para as famílias se manterem informadas e conseguimos ver as primeiras fotos do Hope na base. E ele estava lindo demais, gente. Foi muito fofo também que a gente tem vídeo dos Bangtan tudo levando ele, fazendo um send-off para o exército. Enfim, daqui a pouco ele volta. A gente já viu tantos voltando e a gente está muito feliz que ele está se dando bem, que está correndo tudo bem. Muito bom esse aplicativo, viu, gente? Parabéns, Coreia. Uma decisão acertada finalmente. Amém. Falando em decisões acertadas da Coreia, gente, eu acho que todo o K-pop News que a gente faz aqui no canal, a gente comenta do Lee Sang Lee. É o rei do canal já. É o rei do canal, o apresentador do Peak Time, ator, cantor, pirocudo, que casou com a mulher que ele ama e não está nem aí. Enfim, o Doro da Coreia, o Triple Thread, o maior MC, cantor e ator da história da Coreia. Nunca vai ter outro como o Lee Sang Lee. Nunca vai ter outro. E todo mundo ficou chocado ao descobrir, né, gente, que o Lee Sang Lee debutou primeiro como idol, como ídolo, como cantor e ele ficou 20 anos na Hook Entertainment, que era a empresa que cuidava dos afares dele e estava lesando ele e mal sabia que ele tinha milhões e milhões de dólares feitos através da sua arte, da sua música que nunca foram repassadas a ele, porque mentiam pra ele, lesavam ele, dizendo que ele nunca fazia dinheiro quando o assunto era música. Quando a galera ficou sabendo, foi um choque pra todo mundo, teve a exposição da despete, ele ficou muito triste, teve várias coisas, a galera descobriu o tanto que a CEO da empresa era abusiva com ele. Foi realmente horrendo. Por causa da comoção por ele ser tão famoso e querido pelo público, os políticos estão passando uma lei chamada e-sangui, que visa proteger ídolos de K-pop, principalmente os menores de idade. O projeto consiste em obrigar empresas de K-pop a repartir seus ganhos com os idols pelo menos uma vez por ano e sempre que o idol quiser, ele tem direito de pedir a revisão do seu contrato. Para idols menores, eles querem garantir o respaldo de as empresas não poderem permitir que eles saiam da escola, controlem demais a aparência deles, além de que a jornada de trabalho deve ser menor do que sete horas. E eles ainda abriram uma cláusula apenas para evitar abusos verbais, mentais e físicos que um idol pode sofrer. Esse caso comoveu o país inteiro, todo mundo ficou revoltado com tudo que estava acontecendo e realmente movimentou até o Senado, até o Congresso da Coreia se movimentou para realmente tentar proteger as pessoas, proteger os idols e evitar que isso aconteça de novo. Agora, gente, a gente vai ter que falar daquele assunto que a gente já havia falado para vocês que era desconfortável, mas a gente tem que falar porque não tem como a gente ignorar isso. Infelizmente, o Moonbeam, um dos maiores idols do K-pop, da terceira geração, uma das faces absolutas do astro, cantor, ator, dançarino, 25 anos, uma das pessoas mais queridas, crescendo a indústria desde novinho, todo mundo na Coreia conhecia ele, era parte de uma das esquadras mais unidas do K-pop que era a 98 Line, nos deixou quarta-feira passada. Ao que tudo indica, ele foi vítima da sua própria saúde mental. E assim, ainda não tem nada confirmado do que de fato aconteceu, é só o que as suspeitas iniciais da polícia diziam, mas eles ainda estão investigando o motivo da morte dele. Dito isso, como ele era um cara muito querido, que tinha muitos anos de carreira, muitos meses, praticamente a vida dele inteira ele passou na indústria, muitas coisas aconteceram, muitas pessoas ficaram chocadas com isso e a Fantasia, que era a empresa dele, abriu um memorial para fãs do astro, inclusive pessoas no geral, idols de K-pop, como a gente vai mencionar para vocês agora, muitos compareceram a esse local para deixar as suas cartinhas prestarem suas condolências e se curarem também disso. Os meninos do S7T eram muito próximos do astro, os meninos do astro também obviamente estão muito isolados, um Bintinho, uma irmã chamada Munsoa, que é membro do grupo Billy, ela também foi vista nesse local, e muitas das cartinhas diziam coisas muito lindas que a gente quer ler para vocês. O Dikei do S7T disse, para a Bin de quem eu sinto falta, Bin sinto sua falta, é o Dokion Hian, você está descansando em paz aí? Todo mundo sente falta do Bin e quer ver você de novo, você está nos assistindo, Binah? Você recebeu muito amor que você merece, você é uma pessoa tão boa, toda vez que eu vejo você rir, seu sorriso fofo faz as pessoas se sentirem bem e se tornar um Mumbin que as pessoas adoram. Conversamos muito sobre cantar, sempre você dizia Hian, obrigado, da próxima vez trarei uma bebida para você, sinto tanto sua falta, eu queria ser útil para você, pensei que poderíamos conversar mais e passar mais tempo juntos, continuo tendo esses pensamentos, Binah, desculpe não poder abraçá-lo durante os tempos difíceis, sempre nos lembraremos do Bin saudável durante as promoções, além disso, eu sinceramente rezo para que você esteja feliz, então por favor, seja feliz e sorria muito no céu, vamos nos encontrar mais tarde, estaremos cantando e sorrindo juntos, Binah, eu te amo, você trabalhou duro. Já o Uzi também deixou uma mensagem para ele no Instagram dizendo, nosso Bin, sinto muito a sua falta, apenas uma semana você me pediu para tirar um tempo para dançar com você, ainda consigo lembrar de você dizendo com um sorriso brilhante sobre você ser o Rian número 1, o mundo é cruel, não é mesmo? Sinto muito por ser um Rian que não consegue expressar bem os sentimentos e por uma pessoa tão legal como você gostar tanto de alguém como eu, você era um irmão mais novo, muito bom, gostaria de ter conseguido dizer tantas coisas boas a você, quanto você disse para mim, estou envergonhada de mim mesmo por não ter sido capaz de expressar essas coisas direito, Bin, você me deu muita força, você sempre apoiou muito a minha música e minha dança, você sempre gostou delas, você sempre esperou por elas, estava tão envergonhada, pois estive fingindo que isso não me animava, mas você não sabe o quão bom isso era, estou confessando isso agora, seu rebelde, acho que nunca tive um irmão mais novo que gostasse tanto de mim como você e acho que nunca vou ter um, então estou gostando cada vez mais de você e não sei o que fazer sobre isso, vou lançar o A Kind of Future, pois sempre estive cantando ela e você sempre quis ouvi-la melhor, vou me responsabilizar por isso, mesmo que signifique que brigar com a empresa, vou lançá-la para você no seu aniversário, já comi todo o bibimião que você me comprou de aniversário, então você deveria me deixar te dar um presente de aniversário também, sinto muito que isso seja a única coisa que eu posso fazer por vocês, eu te amo e gosto muito de você, eu te admiro. Já o Onoo disse, Binah é o Hyang, o mais gentil e legal Binah, quando o Hyang se desmoronou, você veio correndo até mim, mas esse Hyang não soube que você se desmoronou, eu sinto muito, você sempre foi tão gentil e me confortou, como você ainda escolheu em malhar com o Hyang, faz meu coração doer, ainda assim o Hyang irá trabalhar muito para fazer sua parte e viver se divertindo com os amigos do astro para trazer de volta muitas histórias para você, eu ouvi tanto sobre você, você viu o Hyang no funeral da minha mãe, certo? Minha mãe irá te guiar bem no mundo lunar, então abaixe todas as suas preocupações e vá na viagem animado, obrigado, eu te amo, Binah. Sanguang, que era um dos melhores amigos dele, disse, Moonbin Ji, por favor, espere um pouco mais, eu farei que o universo todo seja como se fosse seu, eu te amo muito, pode nos encontrarmos de novo, por favor, me dê um forte abraço mais uma vez. E o Mingyu disse, Bin, oi, graças a você, eu tenho que visitar sua empresa, a maior lembrança para mim é o dia em que conversamos juntos até de manhã, você se lembra? Para você que tinha tantos pensamentos e preocupações, tudo que eu podia dizer era que outro ídolo é tão bom em tudo como você é, só isso, vou trabalhar mais, não fique doente agora e sorria mais, sinto muito, você trabalhou duro e se saiu bem, meu amigo, quando nos encontrarmos da próxima vez, vou te comprar sopa de bolo de peixe e soju, por favor, torça por seus membros de longe, e minha música favorita é Waterfall, vamos ser felizes, meu amigo. O MJ disse o seguinte, meu irmão mais novo, Bin, cheguei tarde demais, me desculpe, com o solitário, cansado e doloroso da ter sido, se ao menos eu estivesse mais perto, me desculpe, eu não pude protegê-lo. O sonado astro disse, Hian, você está bem? Sinto muito a sua falta, ainda consigo te ver na frente dos meus olhos, eu sei que se eu for assim, você vai me repreender, mas por favor, deixe passar um pouco, como você disse, vou me certificar de ser feliz, eu prometo, muito, eu te amo muito, e eu te amo. Jin Jin disse, é o Jin Jin Hian, muitas pessoas vieram, você me prometeu, certo? viver com um sorriso, assim como você me disse, eu estou tentando viver com um sorriso como você, vou começar a praticar minha musical novamente, também a comer minhas refeições, eu vou cuidar da sua mãe, pai e a sua, então não se preocupe, te amo muito, meu irmãozinho. O Eunu disse, Bin, essa foi uma noite em que senti sua falta, eu não conseguia dormir, então vim junto com o Sanay enquanto estávamos caminhando, você está dormindo bem? Porque eu sinto sua falta e me arrependo das coisas que fizemos juntos, até das pequenas coisas, seja centenas e centenas de vezes mais feliz no mundo da lua, vou assumir a responsabilidade de cuidar das coisas que você deixou para trás, então não se preocupe muito, você trabalhou duro, você foi bem, eu te amo, eu me desculpe, meu amigo. O ex-membro do Astro Rock disse, Hyeong, sou eu, Min Hyuk, contando o tempo que estamos juntos, vocês passaram 13 anos, já faz muito tempo, não é? Como já faz muito tempo, tivemos muitas lembranças, olhando para trás, mesmo os tempos difíceis foram divertidos porque eu estava com você, passamos por muita coisa, embora pensando em como eram aqueles tempos, ainda não conseguia acreditar que você não está aqui para eu conversar, mesmo quando ficou difícil até de respirar, eu me segurei bem, pois pude sorrir imediatamente quando nos olhávamos, Hyeong, como eu danço agora, com quem eu falo sobre as minhas preocupações? É preocupante, acho que estou passando por um momento difícil, por favor apareça, vamos conversar, nem que seja nos meus sonhos, estarei te esperando, descanse um pouco e por favor apareça, Hyeong, sinto muito a sua falta e te amo, vamos nos encontrar em breve. E a sua irmã mais nova, Suá, disse, seu pai sou eu, sua única e preciosa irmãzinha, Suá, eu vim também, já chorei muito, então vou parar agora, vou sorrir muito agora, vou ser feliz enquanto eu faço as coisas que eu quero fazer, espero que você esteja em paz e feliz aí, você tem que cuidar de mim e ver que sua irmãzinha está bem aqui, vou viver bem, trabalhar tanto quanto você, não me pare, mesmo quando fica difícil, muitas vezes virei reclamar com o opá, então você tem que me aceitar, você trabalhou duro esse tempo todo, eu te amo muito, eu sou sua irmãzinha para sempre, irmãos mum para sempre. Mas talvez um dos momentos mais fofos tenha sido o vídeo da borboletinha branca passando ali pelo memorial e muitos dos fãs disseram que sentiram a presença no mumbinho ali. Gente, a única coisa que a gente quer falar é que assim, o K-pop nos obriga muito às vezes varrer certas coisas para debaixo do tapete porque ninguém quer confrontar esses momentos complicados e difíceis, mas a gente tem que falar sobre. É muito importante que a gente fale sobre, é um assunto muito complicado, mas é um assunto que precisa ser discutido e a gente precisa colocar uma luz nessas questões, mesmo que sejam muito difíceis de serem faladas. Gente, a gente só quer te falar que se você estiver precisando de alguém, procura ajuda. Se você estiver passando por alguma coisa, peça ajuda. A gente vai deixar aqui o centro de prevenção à vida, o número que você possa ligar se você estiver passando por isso também. Peça ajuda porque a gente promete para vocês que melhora. Passa. Passa. Vai dar tudo certo. A gente está aqui com vocês. Então é isso, a gente amou vocês, espero que vocês estejam se curando cada dia mais e comentem aqui o que vocês estão sentindo. E é isso. Um beijo. Tchau.